É isso gente, aqui pelo Tomazão TV, para você que está aqui no YouTube comigo é um prazer, vai aqui no botãozinho vermelho, se inscreva, dê o like, é muito importante para que o canal possa estar cada vez mais forte, com mais inscritos, então é muito importante que você acompanhe o nosso trabalho, eu vou ficar muito feliz se você puder fazer a inscrição. Estou aqui com a Norte Vistoria Veicular, a maior e melhor de Belém, na Pedro Alves Cabral Antiga, Belém Importados, com a Manocar, melhor loja de carros esportivos de Belém também é King Leilões, que trabalha com a Cicobi, com o TRT e você sabe que é tudo muito facilitado, tá certo? Então a partir de agora a gente vai falar um pouquinho dessa rodada do Campeonato Paraense que com 20 gols em 5 jogos, uma média de 4 gols na retomada do Campeonato Paraense, muito legal, não se esqueça, vai lá se inscreva no canal, vou ficar feliz, quanto mais gente inscrito, melhor para mim, melhor para o canal, vamos fazer o Tomazão TV cada vez mais forte, mas eu preciso de você, humildemente, logicamente, porque você é meu amigo, você é minha amiga e eu quero você aqui comigo, tá certo? Olha só, Itupirenga 3x2 no Carajás, Castanhal 2x1 no Tapajós, Paragominas pegou de 4 do Paissandu, Bragantino 2x0 no Independente, os dois representantes do Pará na Série D e o Remo, que apesar do sufoco, mostrou superioridade e venceu no final 4x2 o Águia, que esteve na frente por duas vezes, mas de virada o Remo venceu por 4x2. 20 gols, Paissandu é líder com 22 pontos, classificadíssimo, Remo com 20 classificado, Castanhal com 17 classificado, agora já temos, já nessa terça-feira, rodada legal, Castanhal e Independente jogam à tarde, 18 horas na Curuzu e o Paissandu contra o Itupiranga à noite, inclusive o Paissandu com o time mesclado. Vou já já falar aqui rapidinho do que pode acontecer com relação à escalação tanto do Remo como do Paissandu, do Paissandu e do Remo. O Carajás com o Paragominas na quarta tarde, com o Águia e o Bragantino, um jogo que pode ser decisivo também, porque o Paragominas tem a vantagem, é o quarto colocado com 13 pontos, com menos 1 de saldo e o Bragantino tem menos 2. O Águia com 11 pontos ainda sonha com a classificação, teria que vencer o Bragantino e o sonhar por um tropeço do Paragominas diante do Carajás. E o Remo fecha a rodada com o Tapajós no Mangueirão às 20h30. O Paissandu joga na terça às 8h30 e o Remo às 8h30 na quarta-feira. O Paissandu com o Hélio dos Anjos, time muito mais consistente, apresentando alguns problemas, mas olha, Eric Bessa, Matheus Anderson, próprio Alex Maranhão, o Show fez um grande jogo, o Nicolas sempre presente, é um time que está muito bem arrumadinho, muito bem ajustado pelo Hélio dos Anjos e talvez seja poupado, aliás, o David Soura que perdeu um gol incrível na partida, acabou pedindo para ir embora, está com problemas pessoais, também não vai fazer muita falta até porque ficou devendo demais. Mas o Paissandu mostrou que pelo menos com os jogadores que vieram contratados podem ajudar e colaborar muito. E o Remo contra o Tapajós também não deve ter o mesmo time, embora tenha tido no Eduardo Ramos um grande nome aí no jogo com dois gols, embora tenha perdido um pênalti também, mostrou algumas deficiências, o Mazola reconhece que fisicamente o time precisa melhorar muito, mas já recebeu o Marlon, o Charles também já está aí, time encorpado para a reta final do Parazão e também para começar a Série C. Então é uma rodada legal porque ainda tem uma vaga em disputa e o Paragominas tem a vantagem, embora tenha um gol, menos um gol de saldo, pega um Carajás que está doido para dar uma beliscada, estava vencendo o jogo contra o Itupiranga e acabou perdendo de virada, conseguiu empatar depois, mas tomou um pênalti no final. E o Bragantino com o Cacaio, que é um time muito perigoso, tem uns jogadores da base lá que aparecem, o Túlio principalmente, que foi muito bem. O Castanhal nem se fala porque está bem armado com o time comandado pelo Arthur. Então, por enquanto, para Sandu e Paragominas, Remo e Castanhal seriam os jogos da semifinais, mas pode mudar se o Bragantino, eu acho que o Bragantino tem grandes chances de conseguir a vaga e aí ficaria muito mais equilibrada a semifinal. Vamos aguardar terça e quarta os jogos para você acompanhar e na quinta-feira a gente vai fazer uma avaliação das semifinais que virá na outra semana porque no final de semana o Parazão para, a gente muda o chip e fala de Campeonato Brasileiro da Série C. O Paissandu recebe o Santa Cruz e o Remo vai a Salvador, o jogo vai ser em Tupiaçu, no estádio em Salvador, melhor do que jogar no interior contra o Jacu e Pense. Está falado então? Nosso encontro marcado, na quinta-feira eu volto, mas por enquanto a gente fala do Parazão torcendo cada vez mais para que tenhamos grandes jogos. Aqui em nome da Norte, Vistoria Veicular, a melhor e maior de Belém e também fazendo Vistoria Cautelar com identificação, com tudo que há de melhor e de alta tecnologia porque é uma empresa credenciada pelo Detran. Manocar Veículos, nem se fala, a melhor loja de carros esportivos é a Manocar. Ali na 14 de março você pode ir lá e garanta aí, quem sabe, um grande carro para você, um carrão, um carro dos seus sonhos. E a King Leilões também do nosso Alisson, do Elisson, que está sempre conosco, também prestigiando o canal, o Tomazão TV. Vai lá, se inscreva, estou esperando a sua inscrição, tá bom? Grande abraço e até a próxima, galera, aqui no Tomazão TV.